Toma, me deixa, tu não me engana não Essa é a arrumação aqui dentro de... Traz da malvada na risada de ladrão, tá ligado? Ai meu pai do céu, cadê a Raimundinha, hein? Que ela não vem arrumar essa casa aqui Ela já tá de novo naquele negócio de tic-tic, tic-tac, tacotaco, hein? Raimundinha! E quando o cara me bate força, a bata quer jogar Raimundinha! O que é? É mãe, eu tô gravando tic-tac! Oi mãe! Vem lavar essa louça aqui Tu já tá de novo nesse negócio de tic-tacotaco pra lá, já? Tu vai apanhar daqui pra noite, tu vai tirar no cabo da vassoura, tu vai! Olha, tu vai pegar uma rapada de mim que tu vai caçar o que fazer aqui dentro de casa, tu vai! Mas eu já tinha arrumado ali! Não tinha arrumado nada! Tua bagunça tá aqui, feita! Tu vai apanhar de mim daqui pra noite, tu vai ver! Vai varrer direito essa casa! Vai varrer direito essa casa! Vai fingir essa cabeça, vai te vifar pra ali! É uma bagunça, é uma bagunça aqui na casa, que meu Deus do céu! Vai em meu pé não! Vai varrer direito essa casa aí! Tu vai varrer direito! Tu vai tirar no cabo da daqui pra noite! Tu vai ver! Tu que não limpe direito esse negócio aí não! Tu que não limpe! Coisa que não caça que fazia dentro de casa, rapaz! Coisa tudo arrumado no casa aí! E que arrumação de bebida é essa aqui, hein, Raimundinha, hein? Acho que é bebida, cavalo branco... Tudo pra ti é porcaria de tique-tique! Tudo pra ti é porcaria de tique-tique! A Raimundinha já tá de novo naquela arrumação de tico-tico pra mim já! A Raimundinha! Tu caça o que fazer, rapaz! Bora! Passa pra cá pra dentro de casa! Eu te falei pra te vim costurar essa calça do teu pai e tu não fez nem caso no fora! Tu caça já o que fazer! Menos arrumar esse teu cabelo! Não cuida dessa rocaria desse teu cabelo aí! Claro que cuida, eu tô passando o shampoo de lar ou não é só? Por isso que tá aqui é um bagaço esse teu cabelo! Te senta aqui que eu vou dar uma olhada nessa tua cabeça que eu te mandei costurar a calça do teu pai e tu não costurou! Te senta aí na cadeira! Esse cabelo dela que tá só piolho! Ela desde de manhã vai pegar um pente, pentear essa tua cabeça e ela não dá quieta namorando! Tu pensa que não me falaram que tu tava ali pro escuro com o João Cuia? Tu pensa que não me falaram? Tá que não entra um dedo, imagina um pente nessa cabeça dela! Pai, eu quero que tu não te cuide por aí, ouviu? E me apareça com barriga aqui dentro de casa que a vida tá muito fácil mesmo pra tá criando filho! Quero que tu não te cuide por aí não! Eu quero! que vai sobrar pra ti ficar dia e noite cuidando de pequeno porque eu não cuido, ouviu? Mas eu tô me cuidando mãe! É! Essa tua barriga barrigona aqui não tá me enganando não! Não tá me enganando não! Manchinho! Me cuido! Tchau! 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 Mãe? Mãe? Fica com os marinhos enquanto eu vou gravar um tiktok ali. Tá aqui teu tiktok. Eu não te avisei no teu tiktok que tu ia pegar umas tapas de mim quando tu viesse esse negócio de tiktok. Vai já lá pra dentro. Cuidado teu filho. Vai lá pra dentro. Cuidado teu... Mãe? Mãe? Mãe?